Aqui no Café do Sertão, na CE 040, onde eu faço ciclismo, aí ó, mel de abelha, é o melhor lugar do Nordeste aqui, ó, tudo que você imaginar, bananas fritas, doces, doce de caju, castanha de caju aí, ó, todo tipo, top, ovos caipira, tem o setor de queijo e torresminho, ó, torresminho mineiro, ó, cachaça, você chega aqui e toma uma dose aí de graça, ou café, você que quiser aí, ó, torresminho, feito ali na hora, bolo de milho, canjica, bolo de queijo, brownie, doce, ueabada cascão, linguiça, porco carneiro e gado, granolas, ameduinho com casca, sem casta, doce de leite fino e grosso, granulado, que é o top, aí, granulado, biscoitinhos diversos, suco de caju, vinho, queijo, muito queijo, ó, manteiga da terra, pra ali, não sei o que é, deixa eu ver o que é, aí o tonelzinho pra botar cachaça, na CE 040, já quase chegando nas tapioqueiras, vem quem vem do interior, viu, galera, ó, ó, decorações, artesanato, aqui tem almoço, tem café da manhã, o nome é café do sertão, top, ó, aí, ó, quadros, aí tem cabras, galinhas caipira ali, ó, o negócio aqui é top, e as cabras ali, ó, cabras e frangos, né, eu sempre tomo café naquela mesa ali, ó, bem aqui, a primeira, top demais, bananazinha, alfinim, biscoitinhos de goiaba, zero caloria, que é bom pra ciclista, salame, pamonhas, doce e compota de jaca, goiaba, pimenta de todo tipo aí, ó, cachaça envelhecida, tá 040 aí, galera, ó, em frente ao Zenir, Fortaleza, 8 quilômetros aí à direita, pimentas, castanhas fritas, açucaradas, bolachas de todo tipo, pães integral, coisas que tais, eu sabia o que era isso aqui, mas não sei mais, é batida na palha, certo, é uma batida feita com rapadura, né, feito com cana-de-açúcar, doces de leite em saquinhos, máscaras, e é isso aí, tem a visão panorâmica aí, fica um abraço aí, tchau. Tchau.